Eu urinei na tua boca Eu vacuei na tua cara Chicotei a tua bunda Te algemi na minha cama Te chamei de filho da puta Você falou muito obrigado Te incestei uma porrada Que te deixou fora de escoada Depois, se eu te pedi a mesma coisa Você não se fez de rogar E teve um chute no meu saco Aí, então, caí Caí de quatro no meu cuar Fiquei no chão estadelado Nós fomos dois arrebentados Sim, fomos pra rua de mãos dadas Os trancetes se chocavam O nosso amor é uma navalha Tem mais Não suportamos informática Nós estamos sempre na larica Nosso futuro ninguém sabe Eu urinei na tua boca Eu vacuei na tua cara Chicotei a tua bunda Te algemi na minha cama Te algemi na minha cama Te chamei de filho da puta Você falou muito obrigado Te incestei uma porrada Que te deixou fora de escoada Depois, eu te pedi a mesma coisa Você não se fez de rogar E teve um chute no meu saco Aí, então, caí Caí de quatro no meu cuar Fiquei no chão estadelado Nós fomos dois arrebentados Sim, fomos pra rua de mãos dadas Os trancetes se chocavam O nosso amor é uma navalha Tem mais Não suportamos informática Nós estamos sempre na larica Nosso futuro ninguém sabe Eu urinei na tua boca Eu vacuei na tua cara Chicotei a tua bunda Te algemi na minha cama Te chamei de filho da puta Você falou muito obrigado Te incestei uma porrada Que te deixou fora de escoado Eu urinei na tua boca Eu urinei na tua boca Eu urinei na tua boca Eu urinei na tua boca